e caros amigos polaco para o canal órfãos do sinal vermelho no vídeo de hoje temos fica aí cagão água em cima da faixa de pedestres cantando saltitão ultrapassagem pós-crash quase levo na bunda fechada estrada lenta e com tenda curta e comentem o vídeo inscrevam-se no canal um abraço e até amanhã o que é carinha E o que é carinha caramba e o que é carinha? E o que é carinha? E beleza, oi? E beleza, oi? Dois, meus para-choques Ainda esquece de tirar a ré Estou até vendo E beleza, oi? E beleza, oi? E beleza, oi? E beleza, oi? Não estou aqui Vai lá Boa, esse porto ficou uma lâmpada aqui Mano, ah, estou arrumando E beleza, oi? E beleza, oi? E beleza, oi? Eita porra E quase que eu levo uma na bunda ainda Eita porra Eita porra Eita porra Amor Já vamos voltar É verdade Se você falha que não existia certo com as arenas Não da para andar atrás de gol O carro que você está segurando Eu só não vou porque pode ter todos os homens ali embaixo Ah, estamos no lugar de uma forma Pode passar, moça Vai filho, vai que você está na vez Acabou a paciência